Há dez anos, o mundo assistia a um dos maiores desastres nucleares da história. Um terremoto seguido de um tsunami provocaram o derretimento de três dos seis reatores da usina Fukushima, no Japão, em 11 de março de 2011. Mas nesta terça-feira, um estudo de um comitê de pesquisadores da ONU mostrou conclusões tranquilizadoras. As emissões radioativas após o acidente não produziram efeitos negativos sobre a saúde das pessoas. Desde um relatório anterior publicado em 2013, não foi documentado nenhum efeito nocivo para a saúde dos habitantes de Fukushima, que possa ser atribuído diretamente à exposição à radiação. No geral, o relatório publicado nesta terça-feira publica amplamente os principais resultados do estudo anterior. Segundo a Comunicação das Nações Unidas, o estudo atual oferece uma avaliação melhorada e mais sólida dos níveis e efeitos da radiação do acidente. Centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e cerca de 19 mil morreram por causa do desastre natural. O desastre de Fukushima foi o pior acidente nuclear desde Chernobyl em 1986, após o qual se observou um aumento no número de câncer de tireoide.